Música 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 Fica parada, fica parada Não dá-lhe, não dá-lhe, não dá-lhe, não dá-lhe Fica parada, não dá-lhe, não dá-lhe, não dá-lhe Se não me enganças nada, vem, vem, vem Dança comigo, segura-me, deixa mais forte Não começa o corpo não é teu, deixa comandarei Não precisa complicar-e, o votão não me toca Para tu signar-me no top, deixa parada o meu nome Quem foi meu prazo meu, sobre a maia Fica parada, fica parada, fica parada Fica parada, fica parada, fica parada Fica parada, fica parada, fica comandarei A CIDADE NO BRASIL